Olá, tudo bem? Isso aí, pessoal, deixa o like. Hoje eu vou cantar o quê? Como eu me amo. Como eu me amo? Então deixa o like aí, tá? É, Diana, né? É, desde a corda. É, Lá, Ré e Mi. Só que, pessoal, deixa o like. Vocês que estão iniciando, deixa o like. Se inscreva, ative as notificações. Veja o vídeo devagarinho, que vocês estão aprendendo. Não adianta se desesperar. Não adianta ficar tentando procurar recurso. Vocês não acharem aqui, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Entendeu? Vocês que estão iniciando. A gente procura recurso quando a gente já sabe bastante coisa. Entendeu, pessoal? Mas quem está iniciando, não aqui. Vai lá, Lá. Quanto mais eu tento, diz que sim. Não sei se começa, só muda quando eu falar, tá? Não. Então. Quanto mais eu tento te esquecer. Mas eu sinto que não posso, pois eu te empreendi na sua vida, amém. Muito mais do que devia, quando é noite de regresso, você briga, por qualquer motivo. Não posso mais viver, não posso mais viver. Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo Ai, para tanto Eu não consigo esquecer Essas polícias E você diz nessas horas Eu não entendi, mas não posso Da impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só rez Uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais me ver assim sempre chorando Minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo Tamo junto Obrigado Tchau Vem com Deus Deixe o like Tchau 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 Tchau